Olá, quinto ano! Como vai? Tudo bem, turminha? Então, estamos hoje aqui nessa terça-feira para termos mais uma aulinha de inglês, certo? E hoje nós vamos iniciar a unidade 4, né? Então, vocês vão pegar a cochila lá na unidade 4, tá? Aqui, ó, essa página aqui, tá? Antes de nós começarmos essa página, a prof quer mostrar uma outra imagem para vocês e conversar um pouquinho com vocês aqui, tá? Quando vocês compram algum alimento industrializado ou uma bolacha, ou um todinho, salgadinhos em geral, enfim, vocês já alguma vez prestaram atenção nesse quadro que tem aqui nutricional na embalagem desses alimentos? Já pararam para ler esse quadro nutricional aqui? Aqui nós temos um quadro nutricional em inglês para demonstrar para vocês, né? Logicamente que aqui no Brasil nossos produtos são nacionais, né? E trazem as informações em português, mas muitos dessas palavrinhas aqui, elas são muito semelhantes com as do português, né? Mas o que que esse quadro nutricional traz de informação sobre aquele determinado alimento? Ele traz a quantidade de sódio, a quantidade de açúcar, a quantidade de gordura, então quais são o real benefício daquele alimento para o meu organismo? Muitas vezes, se a gente for analisar friamente, aquele alimento não tem nada de bom para a gente, né? Ele até pode ser gostoso, né? Mas em termos de benefício alimento para o nosso organismo, ele não traz nada, né? Então, nós vamos falar um pouquinho nessa unidade sobre alimentação. Como na unidade anterior a gente falou sobre being active, né? Estar ativo, realizar sempre uma atividade física para a gente estar de bem, né? Com nossa mente, com nosso corpo, certo? Isso não pode faltar também com alimentação. Então, isso tem que ser um conjunto de coisas, né? Alimentação e atividade física. Não adianta nada eu morrer lá fazendo uma atividade física, praticando um esporte, correndo, nadando, jogando, jogando futebol, sendo que eu chego em casa e me alimento mal, né? Não tenho uma alimentação saudável, bebo só refrigerante, não bebo água, não como frutas, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso aí, tá bom? E se vocês não tinham o hábito de olhar esses fatores nutricionais aqui ou dos alimentos, passem a prestar atenção e olhem lá. A quantidade de sódio, gente, é muito importante, porque se tiver muito sódio aquele alimento, tem muito sal. Então, às vezes as pessoas começam a ter problema com pressão alta, muito jovens ainda. Por quê? Porque ingerem alimentos que têm muito sal ou que têm muito açúcar, certo? Que são dois vilões da nossa alimentação. Então, o que a gente conseguir diminuir desses dois alimentos na nossa alimentação, melhor. E em alimentos industrializados, eles são grandes vilões, né? Porque eles têm muita quantidade, principalmente para a conservação. Então, voltando aqui agora à página inicial da apostila, eu quero que vocês observem aqui, ó, as famílias que nós temos aqui dos personagens e eu quero que vocês me digam aí, quem aí tem hábitos saudáveis, né? Nós vamos observar um pouquinho a alimentação dos nossos amiguinhos aí, dos nossos personagens e aprender um pouco sobre alimentação saudável, né? Nós vamos refletir, falar um pouquinho sobre o nosso cardápio, tá? E aprender a seguir receitas, tá bom? Então, olha lá, a família do Klaus, né? Por exemplo, estão comendo sandwiches or hambúrguers and drinking soda. So, they are eating hambúrguers and drinking soda. Is this good? No, it isn't. Sometimes, ok. Então, se a gente come às vezes, ok. But not every day, students. Not every day. Não, todos os dias, né? A família do Michael, very good. Yes? Look at their lunch. Olha para o almoço deles, gente. Eles têm chicken, eles têm salad, eles têm potato, né? Então, eles estão com um almoço bem saudável, né? Eles têm frango, eles têm salada, eles têm... Parece batata, né? A gente não conseguiu identificar muito o que é aquele amarelinho ali, mas parece ser batata. Então, it's a healthy food, né? É, sim, uma comida saudável. Aqui na família da Tomico, também, né? A prof não consegue identificar muito bem o que é essa comida. É fish? Será que é fish? Não sei, né? Mas parece também ser uma salad com vegetables, né? Uma mixture of vegetables and fish, maybe, juice. It's a healthy food, too, né? É também uma comida saudável, né? E aqui nós temos a família da Zara. Olha só. They are eating fruit salad. I love fruit salad. Eu adoro salada de fruta. E eles estão comendo, justamente, uma fruit salad, né? Salada de fruta. Então, é importante nós aí observar os hábitos, né? Da nossa casa, o que a gente pode melhorar, o que eu posso melhorar no meu hábito alimentar, tá bom? Então, vamos virar a página e aqui nós temos alguns food groups, alguns grupos de comida, tá? A prof colocou aqui no quadro, por quê? Porque a gente vai ter que acrescentar mais dois, pelo menos mais dois alimentos a cada um dos grupos, tá? Então, ali no protein nós temos o fish, certo? O fish, a protein, é o grupo das carnes, tá? Então, nós podemos acrescentar o que aqui, ó? Nós podemos acrescentar o chicken, que é o frango. Nós podemos acrescentar o egg, que é o ovo, que ele também faz parte da proteína, tá? E nós podemos acrescentar a meat, que é a carne, tá certo? Então, aí é para acrescentar dois, nós vamos acrescentar três, tá? Aqui nos grains, nos grãos, gente, ele tem ali o beans, né? O beans com o feijão. Então, vamos colocar o rice, vamos acrescentar o rice, que é o arroz, vamos acrescentar o corn, que é o milho, né? Que são grãos também que fazem parte da nossa alimentação. Vegetables, students. Vegetables, ele tem ali o broccoli, né? O broccoli. Nós podemos acrescentar o que? A carrot, que é a cenoura, e a alface, lettuce, certo? Lettuce. Fruit. Nós temos como exemplo a watermelon, né? A melancia. Então, nós podemos acrescentar, é, pou e banana. Aqui, ó, opa, aqui vocês podem acrescentar outras frutas também, ó, grape, que é a uva, né? Melon, que é melão. Aí tem inúmeras possibilidades, né? Healthy oils. Achei bem legal a coxina trazer os óleos saudáveis, né? A butter é um óleo saudável, porque a manteiga é feita do... da gordura animal, tá? A manteiga é diferente da margarina, tá? A margarina é feita da gordura vegetal, do óleo de soja, do óleo de milho, do óleo de girassol, tá? A butter é da gordura animal. Então, tira-se lá a gordura do leite, bate, né? Faz a manteiga. Então, ela é mais saudável que a margarina, tá? Outro óleo saudável, nós temos é o coconut, coconut oil, que está sendo muito usado ultimamente, que é o óleo de coco, tá? E também o olive oil, que é o óleo de oliva, tá? Profeita muito o óleo de milho. Eu ainda não consegui entrar no hábito do coconut oil, mas é uma questão de costume, porque ele dá um gostinho diferente na comida. E dairy são alimentos, é... laticínios, né? Derivados do leite. Então, vocês têm aí o milk, aí a gente pode acrescentar aqui o cheese, né? Que é derivado do leite e o iogurt, tá? O iogurt, ok? Então, aí acrescentamos mais esses alimentos aqui nesses grupos alimentares, tá? Então, vocês pausem o vídeo pra vocês copiarem certinho aqui a cada alimento do seu grupo alimentar, tá bom? Então, continuando aqui no Get Ready, nós vamos... a prof vai fazer a leitura aqui pra vocês, depois vocês podem ouvir esse diálogo aqui, essa conversa, tá? Com o áudio aí, através do RA positivo, tá? Lembrando que vocês vão fazer a leitura desse RA nessa página aqui da unidade 4, tá? É nessa aqui, não é da unidade anterior. E aí vocês têm acesso a esses áudios aqui, tá? Aqui nós temos o seguinte, ó, Atomico diz assim Take out, students, it's nice, very nice. Take out é quando você não quer fazer o papai em casa, aí a gente liga pra algum lugar e eles mandam trazer comida lá na sua casa, né? Hoje em dia, com essa pandemia, com tudo isso que tá acontecendo, acho que as pessoas aderiram bastante ao take out food. Então, take out é você encomendar a comida e eles mandam na sua residência a comida, né? É um delivery, tá? Então, por isso que ela fala, for dinner, we usually eat take out. Então, no jantar, nós geralmente comemos take out food, que é a comida de entrega, né? Sometimes my parents cook dinner. Às vezes meus pais cozinham no jantar, né? Aí nós temos... Ai, a prof esqueceu o nome desse menininho aqui do personagem. Ele diz assim I usually have eggs and bread for breakfast. I am a vegetarian. At school, I always eat salad and fruit. I really like pineapple and watermelon. For dinner, I usually have home-cooked dinner. Então, olha só. No café da manhã, ele come ovos e pão. Ele é vegetariano. Na escola, ele sempre come salada e fruta. Eu realmente gosto de abacaxi e melancia. Para o jantar, eu geralmente como cozinha e comida caseira. Home-cooked é comida caseira, comida feita em casa. Não é take out. Take out é comida de restaurante, né? Que você liga e eles entregam na sua casa, tá? Muito bem. Aqui, vocês vão responder as questõezinhas, tá? Da página 19. E da página 20, vocês vão também ter que ouvir o áudio. Porque aqui vocês têm um iconezinho de áudio, tá? Para vocês responderem quais são as palavrinhas, esses alimentos aqui, que estão expostos aqui. Você vai ter que escrever o nome deles nos quadradinhos, tá? Então, é uma letra por quadradinho. Você pode pesquisar no Google como escreve brócolis em inglês. Você pode ir lá. Como escreve manteiga em inglês. Tem aqui na postila manteiga. Brócolis tem ali na postila também, tá? Então, alguns desses alimentos aqui, vocês têm na postila, tá bom? Mas, se vocês conseguirem ouvir o áudio, tá? Vocês podem ouvir e repetir. Então, é um exercício também de ouvir e falar, tá bom? E o exercício 1 da página 19, vocês vão responder, assinalar as questões de acordo com os textinhos aqui. Da Tomico e do Oliver. Lembrei o nome deles, do Oliver, tá bom? Então, por hoje é só, crianças. Aguardo vocês semana que vem. A gente confere as atividades que vocês fizeram e continuamos com a postila, tá? Tô com saudades. Espero que logo, logo estejamos juntos, tá? Um beijo. Tchau, tchau.